O que eu vou fazer nesse Free For All? Eu vou matar meu inimigo e vou pegar a arma que ele dropar no chão Oh, meu Deus Então vamos lá Vamos tentar ganhar um Free For All pegando a arma do inimigo que você matou Eu não sei como é que eu vou fazer pra double kill Tipo, pega um... Eu vou contar só o último inimigo Então eu matei o cara Vou pegar a arma que eu matei E se for double kill eu vou pegar a arma do último cara que eu matei Hum... Tem dois caras de clã, tomara que não estejam fazendo boosting Porque eu fucking hate boosting Ah, vamos lá Ah, sniping, sniper Eita porra Eita carai Nossa Mal Mas vamos procurar outra sala aqui então Que eu não gosto de conexão interrompida Eu hate interrupted connection Because Black Cop is too awesome Estão me ligando no Skype Deixa eu falar que eu já vou Não achou sala nenhuma Qualquer coisa eu vou dar um corte rápido aqui E já venha Não precisou de corte Então é nóis Nóis que tá Jacaré Voa Crocodilo Isso aí Nóis Vou jogar aqui Começando com a R 80 70 Zero R 870 Bit Please Gimme Maniplox Why Suck you I I I Oh I Ai Oh G.I. Joe Por que eu falei isso? Mas vamos lá, galera. Nuke Town 2025, free for all. Emissando com R870. Lembrando que eu tenho que pegar a arma do inimigo que eu matei. E se for uma double kill, eu vou pegar a última... A arma do último oponente. Cadê? Ah, mas mentira que ele não dropou a arma. Aff, já começamos um ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Friu a puta! Ah, porra, não é legal quando vi uma sniper. Vamos lá, vamos lá, o que você tem? Eita! É a mesma arma. Ah, tio. Ah, tio. Pô, tio. Tem gente campeonando aqui em cima. Nossa, vamos lá. Ah, porra. Tava tirando... Eita! Meu, mano, que spawn, velho. Que spawn. Deve ter pego a arma errada. Deve ter pego a arma errada. Então, você... Pertil, pertil, pertil. Eita, pera de me ligar no sky. Eu tô me ligando no sky. Para de me ligar no sky. Ah, não consegui dar o... Mini turn não. Vamos lá, que objetivo agora virar esse caralho? Ahn? Nossa, foi o cara mó random que matou Que porra foi essa? Ah tá, não tinha visto que ele tinha matado Foi o sniper O cara tá de gripe, o cara tá de gripe na R$170 Nossa, pior que eu não matei Vamos lá Era a mesma arma Nossa, cacete Só nas knife Vamos vir pra cá Não Eita Meu Deus, que bosta Vai, é dele Oh, não é OP Oh, não é OP É dele É dele Hmm, droga Nossa Pior que foi muito aleatório esse Quick Não sei nem se foi Quick Foi dele Que arma que ele tá Caralho Cacete Nossa É isso aí Nossa, olha esse aqui, o Khan Vamos ver como é que foi Uou É isso aí galera Valeu Eu vou ficando por aqui Se você não conhece o canal Se inscreva Se você gostou Desse free for algo ganho Pegando a arma do chão Dê um like Favorito Comente E eu vejo sexta-feira com vocês Com o próximo The Nuclear Porque eu ainda não sei Quanto que eu vou começar a postar o LOL no canal Porque tem bastante gente que não entendeu Mas eu vou continuar postando Code Que nem esse do gameplay aqui Mas eu vou só postar o LOL de vez em quando Então falou Até a próxima E fui